Eu sou o Deus que te chamou, te guiou pelo deserto, no rumo certo. Eu sou o Deus que te honrou, que te escolheu, sempre perto. Abraão, porque agora sei que é meu teu coração, e na tua dor provaste que eu sou teu Senhor. Eu jurei, que certamente te abençoarei. Abraão, porque agora sei que é meu teu coração, e na tua dor provaste que eu sou teu Senhor. Eu jurei, que certamente te abençoarei. Abraão, desde agora e por toda a eternidade, seja a tua fé a luz da humanidade. Abraão, eu sou o teu escudo, e a nossa aliança é tudo por tudo. Quando separei as luz das trevas, vou separar os filhos pra serem reis da terra. Abraão, porque agora sei que é meu teu coração, e na tua dor provaste que eu sou teu Senhor. Eu jurei, que certamente te abençoarei. Abraão, porque agora sei que é meu teu coração, e na tua dor provaste que eu sou teu Senhor. Eu jurei, que certamente te abençoarei. E certamente te abençoarei. Amém.